Iniciando mais um vídeo! Seja bem-vindo, gente, a mais um vídeo desse canal, com muito sol, muito calor, né? Iniciando mais um vídeo, hoje vai ser o dia que o moço vai vir aqui montar o guarda-roupa das crianças, né? Aquele moço, gente, que vem sempre montar, porque eu só conheço ele só, e ele sempre vem montar, então chamei ele pra vir montar. E as crianças que vão filmar, gente, eu não sei se vai ficar muito bom não, viu? Porque eu acabo tendo um pouco de vergonha de ir lá, mas eles vão filmar. Vamos aí, as crianças vão ter guarda-roupa novo, sim! Guarda-roupa, gente, lá da Madeza. Fui notada pela Madeza, gente, que felicidade! Então, as crianças agora têm um guarda-roupa maior. Antes era um guarda-roupa menor, pequeno, né? E agora é maior. Vai caber todas as coisas deles. Ai, não é só um guarda-roupa, não! Tô esquecendo! Tem uma cômoda também! Só que eu queria, gente, assim, já pintar, deixar bem bonita, assim, pra mostrar pra vocês, né? Porque vocês sabem como é criança. Quarto suja, passa a mão, né? E não é aquela tinta lavável, né, Kaique? Aí eu queria dar um jeito, pintar, mas só que eu não vou conseguir fazer hoje, financeiramente. Mas, assim que entrar dinheiro, eu vou comprar tinta, vou fazer a pintura lá do quarto das crianças pra ficar bem legal lá pra eles. Mas, por enquanto, a gente só vai montar o guarda-roupa mesmo e a cômoda. Eles estão super felizes, super animados. Eu espero aí que vocês gostem. E é isso, gente! Bora lá pra mais um vídeo! Se você é novo, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Tô fechando o olho aqui. Tô tentando fugir aqui do sol, gente, mas tá difícil, viu? E olha que é bem cedinho, viu? O negócio tá que tá. Compartilha, se inscreve no canal e deixa a sua curtida, que é muito importante. Então, bora lá pra mais um vídeo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! jogar fora. Porque, assim, gente, eu falo jogar fora porque os brinquedos estão, tipo, quebrados, sabe? Não tem como doar um brinquedo quebrado. Esse daqui, aí tem a cor embaixo. Isso. Aí eles escolheram. E os quebrados, se tiver um que estiver bom, aí vai doar, né, Lorenzo? Mas se tiver quebrado, aí eles colocaram aqui também, na última gaveta. Gente, foi tudo eles que arrumou esse meio de tempo. Eles estão de parabéns. Viu? Eu falei. Ah, aqui fica as roupas íntimas e as meias. Aqui fica o quê? Roupa nova do Samuel. As roupas que o Samuel ganhou de presente. Mas, Samuel, você não dobrou nada, filho? Você só colocou aqui? Não, por quê? Tudo isso aqui foi o que o Samuel ganhou de presente, gente. Ó, eu vou, mamãe vai dobrar certinho, tá? Aqui, aqui ficou. É que eles também não sabem, né, dobrar. Olha aqui. Aí aqui ficou os sapatos, ó. Cadê seu sapato novo, Kaique? Sumiu. Sumiu? Nós vamos achar ele, tá bom? Mamãe. Aí põe. O último gaveta. Ah, a última gaveta é o brinquedo, né? Mãe. E aqui, gente, ó, eles colocaram a bolsa da escola. Isso aqui é do meu trabalho. Isso aqui não é aqui não, viu, Lore? É lá no meu trabalho. E aí eu tinha que colocar o lugar pro meu quadro. Aí o quadro é do Lorenzo e o livro da Magda. A gente vai colocar os livros. Onde vocês colocaram os outros livros? Tem muito mais. Não, a gente vai colocar o meu lugar. Não, a gente vai achar, então. Então ficou assim, gente, ó. O guarda-roupa deles. Leio pra vocês que eu queria pintar, né, o quarto, pra ficar bem bacana. Mas só que não vou dar pra pintar agora. Mas aí depois eu vou pintar. A gente só vai organizar. Aí a gente vai pintar de verde. Vai fazer uma coisa bem legal aqui, ó. De verde. E azul também, que eles querem, né? Então vai ficar assim. Parabéns, viu, crianças? Parabéns! Arrumaram o quarto da forma deles, ó. Aí aqui eles colocaram os brinquedos grandes, que é o hoverboard, patinete e o kart. Estão aqui. Aí aqui, ó, esse banco que quebrou, a gente vai jogar fora. Vamos pegar essas roupas aqui que tá aqui. Eu acho que é roupa suja, né? Vamos pular pra lavar. Então está assim. Está bem bacana, né, gente? Bem bacaninha. Aí aqui em cima da cama, que tem várias coisas, a gente vai tirar tudo e vamos organizar. E quem vai me ajudar? Eu! Vai me ajudar? Quem? Eu! Então bora lá? Bora! Bora deixar esse quarto a coisa mais linda do mundo pra vocês, porque vocês merecem. É, porque eu gostei muito da pepeca da barriga. É, eles estão brincando bastante. Então bora lá, gente! Estou muito feliz com o guarda-roupa e a cômoda nova. Por isso que foi tirada a cama aqui também. Por quê? A cama iria ficar aqui no projeto, né? A cama fica aqui, aí a cômoda fica aqui do lado e o guarda-roupa desse lado. Porém, gente, aí não ia ter espaço pra guardar essas coisas aqui, né? Os brinquedos deles. E eles sentarem aqui e brincar também, né? Porque é o quarto, pra eles estudarem. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui pra melhorar. Aí o senhor Kaique de Lópolis diz que vai dormir aqui embaixo, né, Kaique? Kaique, Kaique! Ele não quer saber de dormir aqui não, viu, gente? Eles querem dormir na onde? Mamãe! Né? Tá muito calor! Vamos lá, Fih. Vamos deixar tudo lindo. Você sempre põe o ar-condicionado aqui no nosso quarto. Põe o quê? Ar-condicionado. Gente, o ar-condicionado hoje em dia é necessidade mesmo, né? Porque, olha, eu estou... Pra quem é gordinha, gente... Só fica chovendo, chovendo, chovendo. É, mas vai chover, se Deus quiser, que não venha chuva forte. Mas, assim, hoje o ar-condicionado não é mais luxo, né? Antigamente era luxo. Quem tinha ar-condicionado não era luxo. Mas, gente, olha, se eu puder, olha, eu vou ver. Na hora que eu tirar as contas, que ainda tem muita conta pra pagar, né? Que nem eu pagar a conta da casa, água, luz, coisa... Um monte de coisa, né? Tem que pagar isso. Mas eu tenho outras continhas também. Aí, assim que terminar, a gente vai ver de comprar um ar-condicionado. Porque não dá. Nem se for só um só pra colocar lá na sala, né? Aí coloca virado pra cá, assim, vem nos quartos. Não sei, porque... Meu irmão comprou um, gente, de 300 reais. Aquele lá, do quarto dele, é de 300 reais. Vai, faz tempo, sabe? Comprou na época do frio, na Elox. A pessoa tava vendendo. Ainda foi ter de outra cidade, sabe? Quem comprou, ele foi retirar. Porque compensou muito. E hoje, na OLX, você acha? Não acho, gente. Eu não acho nesse valor. Já procurei, já. Não acho, né? Porque tá muito calor mesmo, né? Já choveu, eu não tô com muita água na nossa casa. É. Mas, ó, então bora lá. Vamos arrumar. Eu falei pras crianças que a gente vai dormir lá fora. Vai dar pro nosso colchão, vamos dormir lá fora. Porque essa casa é muito quente, sabe? Nossa. E os ventilador... Nós dormimos com dois ventiladores hoje na sala. Mesmo assim. As crianças levantam toda hora. Eu acordo toda hora também. A gente não tá tendo mais aquele sono, gente. Sabe? E eu estou aqui, ó, suando. E a piscina eu enchei e tá lá. Então, a qualquer momento, as crianças podem ir lá nadar pra se refrescar, né? Pra ajudar. Porque tá feio, gente. O calor tá feio. Mas vai melhorar, né, gente? Tu dá uma fase, vai passar. Pena que a fase do frio aqui em Ribeirão dura pouco, pouco, né? Pena que a gente tem uma fase de fio aqui em Ribeirão. Olha, gente, como que ficou Ficou assim Mas só Que aqui não Não deu certo Por causa do tamanho, ó Ultrapassou um pouquinho, ó Não deu certo, então Eu acho que eu vou colocar essa cômoda aqui Em outro local Tô pensando em deixar ela aqui Né? Ou aqui Vou deixar aqui, porque tá com essa faia aqui, ó Aí tampa, né? Vamos ver como vai ficar Agora, criança, vamos pegar tudo isso aqui Esses brinquedos, vamos pôr pra cá Assim, ó Aí a gente vai Colocar aqui a cômoda E assim vai ficar muito bom, gente Mas só que agora que eu lembrei que a cama tá aqui, ó Eu até tirei ela daqui Pra gente varrer lá de baixo Mas Vai atrapalhar Não vai ter como abrir a cama, né? Então eu acho melhor ficar aqui mesmo Na janela Virado, né? Eu acho Mas ia ser legal assim aí no meio, né? Mas não vai dar certo Então eu vou virar pra cá Agora sim, gente Eu acho que ficou melhor, viu? Ela aqui Aí dá pra Puxar a cama pra cá, né? Vou ver se eu coloco Esse esquadro mais pra cima, né? Esse esquadro Opa Caiu Eles gostam de colocar os quadros Peguei Aí vou ver se eu coloco assim, ó Em cima Ai, gente Esse quadro é muito lindo, né? Vamos lembrar pra sempre Lindo e bonito, viu? Do mesmo jeito que a gente colocou Ele tá aqui Samuel A gente vai colocar todos os quadros, tá, Lore? Tá bom Aí agora vamos Dar uma varrida, né? Pra ser aí essas poeiras daqui E colocar os cards Aí eu posso colocar aqui, ó Os brinquedos Esse puff, Lore A gente pode colocar ali, ó O puff que você tá sentado Ou vice-versa, né? Eu acho que o puff é melhor ali Porque quando você estiver Pôndo a roupa, assim Aí fica ali no cantinho, né? Então agora eu coloquei, gente O puff de lá Os brinquedinhos de cá Depois ajeita, né? A cômoda Eu acho que assim ficou melhor Eu acho, né? Mas eu acho que é a melhor forma, viu? Ficou bom aqui E aí deixa esse espaço Pro vento entrar, né? Podia colocar até do lado Mas Deixa um pouco separado também Aí ficou assim Tá bem legal Agora eu vou arrumar Essa parte aqui de cima Tem algumas coisitas aí A parte aqui de baixo Jogar fora essas coisas Depois eu vou organizar aqui O guarda-roupa deles Tive que parar aqui, gente Samuel bateu o nariz Ai, mas saiu tanto sangue Meu Deus Ajudei agora ele lá Parou Agora ele tá Um pouco sentado lá no sofá Meu Deus Sempre sai sangue Agora eu não sei se ele bateu Ou se começou a sair, sabe? Sangue assim do nada Então bora lá arrumar Tudo isso aqui, né? Ou eu arrumo ali primeiro? Tanta coisa pra fazer Que eu nem sei o que eu vou fazer Ai, eu já varri aqui Debaixo da cama Ai, eu vou passar o mopo Aqui debaixo da cama, então E já vou pôr a caminha Aqui debaixo Ah, vem cá Mamãe lavou Ele tava todinho Cheio de sangue, gente Ai eu coloquei Esse negócio aqui Pra estancar o sangue Pra parar Né? Ele vai ficar quietinho lá Mas já parou já Entendeu? Porque a qualquer movimento Pode ser que Que volte E tava saindo Pelota de sangue Vai lá, Fih Senta lá no sofá, tá bom? Lá tá o ventilador Tá mais Mais fresco E também com calor, né, gente? Sai sangue mesmo Do nariz Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ficou tudo igualzinho, gente Ai, que delícia de ver Um cinto de igual É muito bom Agora Bora lá Arrumar esse guarda-roupa, né? Bora lá Estamos aqui, ó Com o ventilador As coisinhas Bora lá Vou começar pela parte de cima Depois vai vindo pra baixo Então a parte daqui Eu já organizei, gente Essa parte de cima, ó Deixa eu abrir Do outro lado Ficou assim Eu sou bem baixinha, né? Vocês sabem Meu mão vem aqui, ó Pode ter coisa Ficou bom Mas eu espero assim Não ficou aquelas coisas Que se diga Nossa, Lilia Ficou melhor do que tava, ó Aí eu arrumei aqui Embaixo eu coloquei O sapato deles Aqui algumas coisinhas É... Mais do festival Que eles apresentou Algumas coisas assim Aqui as roupas Essas blusas Elas estão um pouco Gordinhas Porque tem o short Por baixo, gente Que é tudo Os conjuntinhos, ó Aí tem tudo com Short por baixo Assim, entendeu? Tá tudo Então ficou Por isso ficou bem aqui Aqui embaixo A maioria das calças Estão lavando Que eu coloquei pra lavar Então vai tudo aqui Eu coloquei essa calça aqui Mas depois eu vou colocar As calças tudo aqui embaixo Aí ficou assim, ó Os sapatos, então Não estão mais lá Na cômoda Aí eu coloquei As roupas lá Aí desse lado, então, gente, ó Ficou assim Aqui são os livros deles, né? Aqui o trabalho Que o Samuel fez Aqui alguma outra coisinha Né? Por enquanto aqui na gaveta Eu não coloquei nada Mas ainda tem muita roupa Lavando lá Provavelmente eu vou colocar Blusas aí Aí, então, ficou assim Vindo aqui pra cômoda, gente Só falta arrumar mesmo Aqui a parte de cima, né? Desses brinquedos Que aí eu vou fazer aqui O negócio Colocar um pouco aqui Um pouco ali Vou espalhar esses brinquedos Aqui embaixo ainda Tá essas coisas, né? Aí aqui Ficam as peças íntimas Coeca, meia Nessa parte de baixo Aqui eu coloquei As blusas Gente Eu joguei muita roupa fora Muita mesmo Tem um saco ali De roupa Que eu vou mostrar pra vocês, tá? Eles não usam mais Aqui ficou os shorts Eu deixei todo misturado Porque Acaba que eles usam O mesmo número Até o Lorenzo Que é maior Usa às vezes O mesmo número Que o Kaique Mas tem coisa Que só serve pro Kaique E coisa que só serve Pro Lorenzo Mas eu deixei assim Tudo E eles sabem Qual que é o deles, ó Aí aqui ficou As blusas de frio Fechar assim Que a coluna Já tá daquele jeito Aí eu vou arrumar aqui, né? Organizar tudo aqui Passar o paninho Deixar tudo organizado Gente, olha o espaço Pra eles vincularem Aqui que sobrou Porque se a cama Tivesse aqui Iria sobrar Só essa metadinha Aqui assim, ó Mas eu achei Que ficou melhor Assim por enquanto Mas sempre a gente Vai achando melhor, né? Hoje esse é o melhor Aí amanhã Pode ser que não seja Esse melhor, né? A gente arruma De outra forma Mas tá bacaninha Aqui do jeito Que eu coloquei Então agora eu vou Dar uma limpezinha Aqui, né? Deixar tudo limpo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Let me tell you this Let me tell you right now Your ex was a kiss Still burning Didn't know I missed This passion in life Now I'm addicted So now let me tell you why What is up with your smile It's impossible Not melting Irresistible When I look through your eyes Not even sky's the limit I used to be satisfied Stayed over the surface Now I just can't get enough You make me feel good Like no other I just want everyone To see what I've discovered And when I'm with you I go higher You lift me up Now I can see So much farther Ai, gente Tô bem aqui Contente, sabe? Com o resultado Não é o resultado final, né? Porque ainda, como eu falei No começo do vídeo Pretendo pintar as paredes Porque é branco, né, gente? E eu pretendo fazer uma coisa Bem bacana Um projeto Que fizeram pra mim do quarto Eu pretendo fazer igual E vai ficar muito lindo Mas olha, gente Vou virar a câmera, então Pra vocês verem Como que ficou O quarto das crianças Vou mostrar por aqui Por cima, gente Só pra vocês Terem uma noção, ó Ficou um do lado Do outro Os brinquedos Ficou aqui no meio, né? Então ficou assim O guarda-roupa Não me julguem Porque eu sei que muita gente Julga Eu falo Lilian Poderia ter dobrado melhor Mas esse foi o que eu consegui Né? Que eu já mostrei pra vocês Tá tudo aqui Abrindo a outra parte Gente Sem falar Que esse guarda-roupa Vocês estão vendo? Ele é pequeno Mas só que ele é muito espaçoso A profundidade dele Aqui assim, ó É muito grande Então cabe bastante coisa aqui E sem contar também Que as crianças Estão muito felizes É um guarda-roupa Muito bom Vou deixar o meu cupom De desconto, gente Aqui Lilian8 Pra vocês terem 8% de desconto Lá na Madeza E sem falar o preço, né, gente? Vocês olham lá E veem E essa cor, gente Que ela é excelente, né? Então Ainda nem lavei As roupas aqui Que o Samuel Ganhou de presente, né? Pra tá usando Mas como não vai Tá utilizando por agora, né? Então Depois eu lavo Tá lavando as outras Gente Eu amei Super Super amei E a cômoda O que falar na cômoda É muito linda, né, gente? Muito linda Linda mesmo Se eu não me engano Eu acho que deve ter Outras cores também Se vocês forem lá Vocês vão ver E eu tava reparando Gente O puxador daqui Com o puxador daqui São a mesma cor, ó São as cores iguais E assim Fica bem mais prático, ó Porque coloca a mão aqui Assim, ó E já puxa Sabe? As crianças conseguem puxar Vocês viram no começo Que Eles que organizaram, né? Pra vocês verem Eu falei Vocês vão manter Tudo organizado No quarto de vocês Aí eles já pegaram Começaram a dobrar do B Do jeito deles, sabe? Foi muito engraçado Montou do jeito deles As coisas do jeito deles Que eu mostrei pra vocês Aí eu só Coloquei assim Mais ou menos Que num lugar, né? Mais ou menos Aqui eu preferi Deixar na gaveta As blusas Tudo Aqui os shorts Sem falar que Tem muita roupa, gente Que tá lavando Então por isso Que eu deixei outra gaveta Lá no armário Porque eu acho Que com certeza Vai precisar usar Lá Aí os brinquedinhos Deles, ó Que gracinha Muito gracinha, né, gente? Aqui a caminha Do Samuel A caminha Do Lorenzo E a cama Do Kaique Que tá aqui embaixo, né? Ai, eu gostei Tanto, gente Ai, eu gostei Tanto da cômoda Nova Do guarda-roupa Deus é tão bom, né? Meu Deus Badeza O que que falar Desta empresa Maravilhosa, gente? Vocês já acompanham aí Os outros Youtubers Também Com as Coisas da Madesa, né? Você viu que a Madesa Tem a cozinha dela Modulada Que é a coisa mais linda, né? E tem também Essa linha de quarto Sim, eu tô muito Encantada, gente Muito encantada mesmo Com esse guarda-roupa Ele deu certinho, sabe? E o mais legal Da Madesa Que assim Você manda as medidas Pra falar assim Ai, Lília Eu gostei desse modelo Mas só que esse modelo Eu acho que vai ficar Grande lá Como eu falei É tudo modulado, gente Então Se você falar assim É... Eu acho que você Passar O projeto Certinho Pra Madesa O tamanho Certo Como eu queria Que ficasse o guarda-roupa Desse lado, né? Pra ter um espaço Pra eles poderem Trocar de roupa Fazer alguma coisa Então Ficou certinho, gente Ainda sobrou Ter um espacinho ali Ficou muito lindo Muito lindo mesmo Eu só agradeço, né? Tô aqui, gente Toda suada Grudenta Misericórdia Eu vou tomar um banho Agora Né? Porque esse calor Tá matando a gente Aqui Eu desliguei o ventilador Pra mim poder falar Porque senão vai ficar Muito barulho De ventilador aqui Mas Mas vocês já sabem, né? Gente, que é calor Ai, eu gostei tanto, gente Desse guarda-roupa Da Madesa Muito, muito Vai ficar tão lindo Depois que eu pintar Eu só não sei Se eu tiro esse papel De parede Sabe? Porque eu acho Que ele tá tão bonitinho O papel de parede, né? Aí Ficou tipo Mais colorido Pra falar Que é criança mesmo, né? Eu acho que eu deixo Porque no projeto Ele tava, né? Então eu deixo Aí eu pinto Só essa parte aqui Assim Essa parte Pintar uma cor Mais cinzinha, né? Pra não aparentar Tanta sujeira Porque branco Aparenta, né? Gente Só de relar Mas eu tô muito feliz Com o guarda-roupa novo Com a cômoda nova Gente Que felicidade Só gratidão Pela Madesa Vai lá Dá uma olhadinha No site, gente Se vocês estão precisando Usa o meu cupom Porque não é só guarda-roupa Você pode comprar Uma outra coisa E colocar o meu cupom De desconto Me ajudar Quem sabe Porque vocês colocando O cupom de desconto Já me ajuda Bastante E é isso aí Eu gostei muito Vou ver se as crianças Gostaram Também Vou chamar eles Eles estavam aqui Também arrumando Gente As coisas aqui Que eu pedi Pra eles arrumarem Eles estão assim Muito empenhados Nesse quarto É o cantinho deles Só que pena Que aqui é muito calor Gente Muito mesmo Que às vezes Esse ventilador Aqui à noite Porque a casa é fechada Aqui fica muito calor Muito calor mesmo Sabe Mas mais pra frente Deus vai abençoar A gente Sei lá Não sei Deus abençoa Então Eu vou chamar eles aqui Pra mostrar O cartinho pra eles Apesar que eles já viram Vamos ver deles O que ele achou Do guarda-roupa Da cômoda nova Lá da Amadeza Ó Mamãe terminou aqui Mamãe falou Que vocês arrumaram O quarto do jeito De vocês, né Vocês estão muito Empenhados com o quarto De vocês Em manter organizado Ontem, gente Eles estavam colocando O robôzinho aqui Pra limpar o quarto E eles deitaram Aqui Vocês acreditam? O robô tá fazendo tudo, né? Aham É Aí eles estão bem empenhados Fala aí, ó Essa daí é só cama Você tem que colocar a mão ali Lá no buraco Lá no meio Aí Vamos ver se você já sabe Puxar a sua cama, filho Isso Quem vai dormir aí? É o Kaique Eu vou dormir aqui Perto do Lourenço Perto do Lourenço Mas não vai caber É, tem que abrir mais, né, filho? Aqui, ó Você vai caber Se eu até caber Aqui, ó Você vai... Não, não é nesse aí não, Lourenço Tem que abrir mais Ela é bem grande É cama de... Cama de solteiro Cuidado 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 Aí Aí, Samuca Ó, vai dar certinho, gente Aqui Aí o Kaique vai dormir Ô, Kaique Você vai dormir sem chorar, né, filho? E o Samuel? Nem cabel Vai dormir também, né, Samuca? Nem cabel E o Lourenço? Nem cabel Não É bom cada um tem seu cantinho Cada um dorme assim, né? Com a sua privacidade Eu vou dormir lá na sala No seu quarto É A mamãe, como tem um ventilador só Temos que providenciar outro, né? Pra mamãe dormir no quarto Por enquanto Eu tô dormindo lá na sala É Vem cá Vocês gostaram da cômoda? Sim Vai ficar agora Eu quero ver Vocês gostaram? Mamãe arrumou tudo, ó Pra vocês Colocaram os livros Tudo em pézinho, Lourenço Porque eu acho que é melhor O Kaique já tá Kaique, a equipe, a babãe Tá com calor, filho? Tô Tá muito calor, né? Já quer ligar lá Olha o outro lado Tá prático As outras roupas Estão todas sujas A mamãe tá lavando Tudo as calças Né? Tá lá na máquina, gente Peguei todas as roupas Brancas Já tá tudo lá Tá lavando Que eu tô aqui Organizando o quarto E lavando roupa Muita roupa, viu? Aqui suja muito Essa daí é do Kaique Do Pernalonga Que lindo, né? Essas são minhas roupas Isso Nós vamos colocar Todas as roupinhas De vocês aí, né? Toda bonitinha O que você fala Do guarda-roupa Da Amadeza Da Amadeza, Lorenzo? Eu já amo Eu já amo Eu já amo Eu já amo Você ama? Capacete Eu já amo Capacete lá da Muti, gente Pra eles andarem com os Praticamente Esse quarto de vocês aqui Foi tudo abençoado Por Deus Né, Samuel? Agora vamos guardar tudo aí, né? Agora eu tenho que arrumar o meu quarto Porque tá uma bagunça também Não, por que você não colocou a pretensão aqui? Ah, dá pra colocar... É Dá pra colocar... Ah, Maurício! Que ideia! Genial, filho! Eu vou colocar a pretensão pra mãe Só você comprar É, a mamãe vai provar Ah, a mamãe tem um... Tem que achar Mamãe tem um aquele... Aquele negócio Coloca na televisão digital É Eu vou procurar lá no fundo, gente Olha que ideia Que ideia mesmo Parabéns, Genial Tirar a minha antena? Aquela Não, da sala? É? Não, não Não, não O Kaique tá morrendo de calor, gente Ó, já ligou teu ventilador Olha aí Tá tudo organizado, né, Lourenço? Aí em cima ficou as cuequinhas de vocês É Tá tudo misturado Porque eu falei que vocês usam quase a mesma roupa Tem roupa que só serve no Lourenço Que nem essa blusa que o Lourenço tá, ó Só serve nele Não serve no outro Isso Esse short que ele tá, ó Usa ele, o Kaique, o Samuel Mas a gente vai depois Vai mudar tudo certinho, né, Lourenço? Tudo certinho das roupas Ó, esse short que o Samuel tá Serve no Lourenço Então eles usam, assim Praticamente a mesma roupa Pra você já ficar grande E esse short que o Kaique tá Só serve nele Que tá Daqui a pouco já vai ter que doar, né Ah, outra coisa, gente Eu falei do saco Que é pra jogar fora as roupas Por quê? As roupas que eu coloquei lá Estão rasgadas Já estão muito velhas Então É... Precisa jogar fora Doar coisas velhas Pras pessoas Não é bom, né Então as roupas que dão pra doar Dá pra doar As roupas A deles não dão pra doar Porque tá rasgadinho Será que alguém entendeu? Eles falaram, gente Usa o cupom de desconto Lilian8 Então é isso Muito obrigada por vocês Estarem aqui no canal Deus abençoe cada vez mais Nessa moca Sim Deus abençoe a todo mundo Assim como abençoou a gente A gente ter, ó Novo lá da Madeza Uma parceria incrível Com essa empresa Incrível, gente Que é a Madeza Madeza Um beijo Um beijo Tem que usar o cupom da mamãe Pra ajudar, né Tem que ajudar o cupom da mamãe Pra ajudar nós Madeza Um beijão Madeza Um beijo Madeza é uma empresa, filho Então tá Beijão pra todos vocês, gente Beijão no coração Ótimo finalzinho de feriado pra vocês Deus abençoe a vida de vocês Da sua família Como está abençoando a minha Até o próximo vídeo Tchau, tchau